Tainara, o Brasil volta para o sete, hein? Tem jogo da melhor atacante com 74 pontos de ataques. Eis! Só tem galera mandando parabéns. Eis! E colocar esse saque para lá. Tainara, bom saque, bola de cheque, Gatas. Macris, Paip e Gabi. Ponto do Brasil. Vamos! Tainara grita, Tainara comemora. Ponto do Brasil, Tainara.